Música Falando em representatividade, vamos a nossa dupla da representatividade Miss Marvel e Hulkling A bicha e a muçulmana Esse é o futuro que os liberais querem A muçulmana e a bicha no metrô Então muito bem, Hulkling e Miss Marvel A Miss Marvel é um dos personagens mais carismáticos da Marvel atual A Kamala Khan é tipo um fenômeno E é uma personagem muçulmana num universo de super-heróis E isso é incrível E o Hulkling é um meio-screw, metamorfo, gay Preciso Preciso de um personagem gay no jogo Preciso de um personagem gay no jogo E é muito legal que eles são dois metamorfos Com habilidades completamente distintas Então eles poderiam aproveitar a mesma capacidade Que os dois utilizam de formas distintas Então isso seria uma união entre eles, o que eles têm em comum Ao mesmo tempo que eles podem aproveitar de formas totalmente diferentes O Hulkling é um personagem tipo tanque E a Miss Marvel deve ser uma personagem de velocidade Eu acho isso muito legal Por favor, me escutem E aí pra colocar eles, eu coloquei os outros novinhos Que é o Edward Falcon e o Batsu de Rival Schools Bom, Edward Falcon é de Power Stone O jogo tem a Power Stone Se eles não colocarem um personagem de Power Stone Num jogo que tem uma Power Stone Eu vou ficar bastante chateada com a Capcom Se você pegar e ver o trailer do jogo Você vai ver o Hill falando Power Stone! Tipo, ele tá invocando o coleguinha, sabe? Por favor, venha a personagem de Power Stone E aí o protagonista de Power Stone Com certeza é a pessoa mais indicada pra realizar o jogo Então eu coloquei os dois personagens também muito jovens Porque a Kamala Khan e o Hulkling são bem jovens Então eu coloquei o Edward Falcon Que é o aventureiro E o Batsu, que é o garoto da escola Para formarem uma dupla Acho que tem tudo a ver Eu parei o que eu quiser Porque esse dia já veio Acaba que eu fico investindo nos jogos meio cool Vocês podiam voltar com o Rival School Voltar com o Darkstalk Voltar com o Power Stone Para de investir no jogo cool Vocês ficam investindo no jogo cool Que ninguém quer saber, sabe? Ah, para com isso Próxima dupla Motoqueiro Fantasma E Blade, o caça-vampiros, né? Caçador de vampiros, vampiro negro Não, mas um personagem negro Que a gente precisa de personagem negro pra caramba Não adianta colocar um único personagem negro Como o Pantera Negra Que tá de máscara e ninguém vê que ele é negro A gente precisa de um personagem que esteja visivelmente negro Para dar uma representatividade mais interessante Os dois caçam demônios Os dois têm várias histórias em comum E eu preciso do Ghost Rider Que seja o Motoqueiro Fantasma Nada desse novo Ghost Rider da Marvel Que tá num carro Vocês fuderam com a nossa tradução brasileira Porque não faz sentido Motoqueiro Fantasma num carro Mas Ghost Rider num carro faz Então vocês entenderam como vocês fuderam A porra da tradução do personagem Em todos os outros países que não falam nenhuma inglesa? Muito bem Então pra evitar esse tipo de cafunice que vocês fizeram Coloquem o Motoqueiro Fantasma Não coloquem o piloto de carro de corrida Fantasma E aí pareando a gente tem os dois caçadores de demônios da Capcom Dante, de preferência o Dante original Não o Dante Emo Porque ninguém gostou dele E a gente quer fingir que isso nunca existiu Inclusive ninguém nem fala desse jogo Então a gente nem nomeia A gente finge que nunca existiu esse Dante Emo Então o Dante de cabelo grisalho Bó e magia Bó e fiscândalo Que as bichas ficam loucas A gente gosta bastante Então esse Dante E o Donovan Também é um meio vampiro E também é um caçador de vampiro E é de Darkstalkers Entendeu? Tem tudo a ver, cara Eles são tipo Perfeitos É harmônico, gente É mais bonito que queijos e vinhos É um negócio feito pra dar certo Mais vilões Com certeza vai ter Loki E com certeza vai ter Ultron O Ultron inclusive é o grande vilão do jogo Ou aparentemente é um dos grandes vilões do jogo E ele está infectado com o vírus do Sigma Que é a nossa outra dupla Que é o Bison e Sigma Então eu acredito que será Loki e Ultron Bison e Sigma Sigma e Ultron se juntam Pra fazer um chefe Um subchefe qualquer Loki tem um milhão de fãs Da galera que gosta dos filmes Porque afinal de contas Ele é interpretado por Tom Hiddleton Se você quer que um personagem dê certo Você dá pra quem interpretar O Tom Hiddleton Pronto, o personagem deu certo Todo mundo ama Não é mesmo? Então é isso O Loki com o Ultron Porque eles tem aí um plot em comum Dos filmes dos Vingadores E o Bison que voltou a ser o grande vilão de Street Fighter Então vai ser o Bison do Street Fighter 5 E o Sigma que é O grande vilão de Mega Man E aí a gente fecha Todos os personagens de Mega Man Que eu acredito que estarão no jogo Agents of S.H.I.E.L.D. é um tremendo sucesso Então eu acredito que tem lá um personagem De Agents of S.H.I.E.L.D. no jogo Como? Colocando a Tremor Que é uma personagem Dos quadrinhos Em que eles basearam pra fazer A Sky E eu parei ela com a Songbird Que é a S.H.I.E.L.D. Que é a S.H.I.E.L.D. Que é a S.H.I.E.L.D. em português Porque eu acredito que eles vão colocar Um Thunderbolt no jogo E a S.H.I.E.L.D. é um dos Thunderbolts mais conhecidos Ela talvez não seja do grupo inicial dos Thunderbolts Mas a gente acredita Que os agentes da S.H.I.E.L.D. e os Thunderbolts Tem muito a ver Que são vilões A recuperação Os agentes da S.H.I.E.L.D. São duas mulheres poderosas E eu acredito que elas são um par E eu faço o que eu quiser Inclusive um dos principais motivos De eu colocar a S.H.I.E.L.D. Neste jogo E em qualquer lista É que o nome dela é Melissa E tudo que eu quero na minha vida É quando eu trocar o personagem Alguém grite Melissa E ela entra Pá Da nova dor É tudo que eu quero na minha vida Ela tem o cabelo rosa Ela é babadeira Ela grita Ela chama a Melissa Meu personagem preferido Da Marvel É S.H.I.E.L.D. Vai ter S.H.I.E.L.D. Vai ter S.H.I.E.L.D. Se depender de mim Vai ter S.H.I.E.L.D. Ela vai ganhar o jogo de todo mundo Ela vai ser ótima Vai estar competitiva Vai ter Soprano E contra Soprano Ada Wong e Hugo Ada Wong é um personagem Diferente de Resident Evil Então Se o Leon pode ter Exatamente os mesmos movimentos Do Chris no jogo Porque afinal de contas Você dá um monte de arma E mata um monte de zumbi Praticamente o mesmo personagem Ada Wong é um personagem Totalmente distinto De todos os outros E participa de basicamente Todos os Resident Evil Ela está na maioria deles Fazendo participações Em algumas ela é jogada Em outras não Então é um personagem Que todo mundo já está E um tempinho Criando um carisma É uma anti-heroína fantástica E é uma espiã Então acho que tem tudo a ver Com os Agentes da S.H.I.E.L.D. E com os Thunderbolts E eu coloquei o Hugo Porque na falta de uma Poison E eu só não coloco a Poison Eu queria muito uma personagem Travesti transexual No jogo Porém Eu não posso ser louca Porque assim A Poison não tem nada a ver Com esse jogo Absolutamente nada a ver Os movimentos dela Não tem nada a ver Ela tipo Não tem a ver Desculpa gente A verdade é que a Poison Não tem nada a ver com esse jogo E aí na falta de uma Poison O Hugo poderia Colocar a Ada Wong no ombro E tudo ia dar perfeitamente certo Que ele precisa de uma mulher forte A Ada Wong também é uma personagem forte Tão forte quanto a Poison E aí eu acho que eles são uma dupla Que tem tudo a ver Obviamente o Amigão da Vizinhança E o Demolidor Estarão no jogo E estarão numa dupla Eles são protetores de Nova York Eles não são os defensores O Homem-Aranha não é um dos defensores Mas eles tem inúmeras histórias juntos Porque afinal de contas O Homem-Aranha É o Amigão da Vizinhança Ele toma conta de toda Nova York E o Demolidor fica lá cuidando de House of Kitchen E volta e meia de si Entrelaçam os personagens Que tem uma história em comum E nós precisamos falar sobre Darkstalkers de novo Porque afinal de contas É a melhor franquia da Capcom Eu vou ficar falando de Darkstalkers pra sempre E a gente precisa de John Taulman A gente precisa de John Taulman A gente precisa de um lobisomem azul A gente precisa de um lobisomem azul A gente precisa de John Taulman John Taulman tem tudo a ver com o jogo Os movimentos tem tudo a ver com o jogo Eu não sei se ele até hoje não está no jogo As pessoas ficam insistindo em Felicia Eu não aguento mais Felicia Vamos colocar John Taulman Sim, a gente quer John Taulman A gente precisa de John Taulman Vai ter John Taulman Inclusive ele tem tudo a ver com o Daredevil Eles são uma dupla perfeita São duas pessoas com furo Duas pessoas que usam no Chaco E aí é isso, tem tudo a ver E o Vidaful Joey Que é um personagem Que eu não sei por que eles nunca parearam com o Homem-Aranha Nos jogos anteriores Eles tem tudo a ver uns com os outros São completamente despirocados Enlouquecidos e irritam as pessoas Então a coisa que o Homem-Aranha É conhecida por ser uma pessoa chatíssima E difícil de lidar Se você está enfrentando o Homem-Aranha E ele começa a falar, sei lá, do seu cabelo Você o que? Quer bater mais nele A coisa que ele devia aproveitar no jogo Inclusive Ele devia ficar soltando frases Sobre os personagens que ele bate Eu acho que acaba Quando está perdendo aí um filão Em vez de ficar falando Spider Swing Que é nome de golpe chatíssimo Ele vai falar qualquer coisa De virar para o Rui e falar Queria você não quer um sapato Uma coisa assim, sabe? Porque precisa de um sapato Você não acha que eu precisa Para finalizar essa lista Ainda falando sobre os defensores Eu aposto Na uma das duplas mais antigas da Marvel Que é Luck Cage e Iron Fist Eles acabaram de ter suas próprias séries Um tem uma série muito interessante O outro Iron Fist E aí eu aposto que eles serão uma dupla Eles têm uma interação incrível O Luck Cage É um personagem tão interessante Que o Nicolas Cage Tem esse nome artístico Por causa do Luck Cage Ele podia ser tão interessante Quanto o Luck Cage E não ser o Nicolas Cage Na verdade se eu fosse O Luck Cage Eu teria processado o Nicolas Mas enfim Eles com certeza vão ser uma dupla Eles estão apostando muito dinheiro Nos defensores Não sei se vai ter Jessica Jones Acho improvável Porque ela não tem poderes tão Passáveis para o jogo assim Ela só é uma pessoa forte E aí eu vou parear eles com Nekali e Jean Nekali é o personagem de Street Fighter 5 Que aparece É um espírito Mas não sei gente Sinceramente Não joguei Street Fighter 5 Pois sou pobre Não tenho consoles Mas o Nekali Aparece sempre Que os maiores lutadores Da Terra se reúnem Bom Não tem outra razão Para ter um personagem Num jogo de crossover Onde os personagens Mais fortes das empresas Se encontram Né Do que ter O Nekali no jogo Ele é um personagem Fora de controle Muito louco Raivoso Não tem sentido Não tem Fala gritando Sabe Aquelas pessoas falam gritando Tipo Bom dia É o Nekali E aí Quem a gente Pareia um personagem desse Né Com quem acompanharia Esse ensandecido Jean De Godhead Que é um personagem Sarcástico Meio foda-se Ele é o Nekali A gritar Ah eu vou enfrentar você Após você Está aqui com os maiores É claro Vamos sim Vamos ali dar as porras Naquelas pessoas Depois a gente luta Não 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 Amigo Depois Vamos ali E aí Godhead É um jogo Meio B da Capcom As pessoas Nem todo mundo Conhece Mas tem uns fãs Muito Aficionados As pessoas Gostam de Godhead Porque Ele é um personagem Muito louco Gosto do personagem Não gosto Né Não acho um personagem Muito legal Porém É um personagem Que tem tudo a ver Com o jogo Com 500 mil especiais Aposto que ele estará Né Os fãs Estão pedindo Desde Da última versão Então agora vão colocar, acho que vão colocar ele com um personagem que seja muito violento Que ele fique dando uma controlada e o Nekali se engloba nisso Essas são as minhas 14 duplas para a Marvel e as minhas 14 duplas para a Capcom para o jogo Serão essas duplas? Dificilmente Mas sonhar é de graça, não é? São personagens que pegam representatividades distintas, né? Tem personagens negros, tem personagens gay, tem personagens musulmanos Tem personagens extraterrestres, que é na verdade onde eu gostaria de ser representada E a gente extrapola quando a gente pensa em jogos da Capcom Porque, gente, a Capcom tem 500 milhões de jogos com 40 bilhões de personagens Então a gente pode usufruir de todos eles Não ficar só aquelas coisas de sempre, né? Aqueles personagens de sempre que é uma coisa meio chata Então a gente pode ficar pensando fora da caixinha, tá? Minhas apostas ainda são jogo em dupla, modo história, rivalidade Podem não ser essas duplas, mas eu aposto que essas três coisas terão Muitos, muitos, muitos DLCs que vão custar muito, muito, muito dinheiro Inclusive eu não coloquei Akuma nessa lista Por quê? Porque é mais certo do que a chuva ser molhada Que Akuma estará no DLC de X-Men vs Street Fighter Que vai ser com certeza o primeiro DLC que eles vão lançar Aposto com vocês, tá? Fica ainda aposta valendo, tá bom? Então compartilhem esse vídeo com seus amigos nerds e viados Que gostam de uma drag queen comentando coisas E a gente se vê na semana que vem com os vídeos normais desse canal, né? Tô me mexendo bastante Gente, isso aqui é muito... Em sete dias eu vou aparecer na sua casa e puxar a sua cueca Eu mesmo Samara Kelly